O furacão está chegando em Orlando, ele tá muito perto e algo inesperado aconteceu. Calma que eu tô... eu tô meio... eu tô nervosa agora por causa que... É, a gente tava... gente, a gente tava guardando as coisas dentro de casa e passou um tempo e a gente percebeu, cadê, cadê o meu cachorrinho? Cadê o Zip? E aí a gente tá procurando ele agora, mas ninguém tá encontrando ele, gente. Eu não sei o que pode ter acontecido, eu tô com medo dele, olha, o furacão já tá aqui, já tá chovendo muito, já tá com muito vento e a gente não tá achando ele, tá todo mundo desesperado aqui em casa. Ele normalmente fica debaixo dessa minha cadeira, é o lugar favorito dele, mas, gente, ele não tá aqui. Eu não... gente, não sei... mas onde procurar? Bela, quando você entra embaixo da... Eu comecei aqui a gravar, mamãe. Mas tu vai gravar? Bela, sabe onde ele pode? Tá debaixo da cadeira. Eu já olhei debaixo da cadeira. Tu olhou? Debaixo da cama também. Eu acabei de vir na garagem. Ai, gente... Não sabe por que que eu tô mais preocupada? Por causa que a gente notou que ele fugiu. Ou não fugiu, né? Que ele desapareceu... Não tá no nosso quarto. Quando as portas estavam abertas. Por causa que a gente tava guardando as coisas pra dentro de casa. Vocês olharam debaixo daquela cadeira? Magul, olha lá embaixo. Você olhou? Gente, vai. Todo mundo... Olha as cortinas, olha. Zip! 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 Oh, meu Deus, não funciona agora. Zip! Não tá. Cadê, bebê? Zip! Tá aqui, não. Tá, não. Gente, sabe o que a gente faz? Porque tá escuro assim, né? A gente tá ficando... A gente tem... Não, a gente vai encontrar ele. Não é isso. Vamos ver. Papai, cuidado. A gente tem que ficar aqui. Gente... Gente, olha só o vento que tá aqui. Gente, olha... Cadê ele? Tem que cuidar. A gente tem a boca procurar. Gente, olha só isso aqui. A gente tem que procurar. Marcos, o que a gente vai fazer? Olha... Se ele fugiu. Gente, olha a velocidade que tá. Olha a velocidade. Olha o jacaré. Aonde? Jacaré? Aonde? Tem jacaré aqui, não. Tem? Porque é tronco. Não tem jacaré, não. É madeira, amor. É madeira. Gente, a velocidade que tá o vento. Olha aqui a água como tá. O Marcos tá ali procurando ele. Ai, meu Deus. Amor, tá já escurecendo. Gente, tá todo mundo descalço aqui no meio. Porque aqui é uma rua asfaltada. E a gente tem medo até dele ser atropelado. Ai, meu Deus. Amor, amor. Amor, passa aqui por esse corredor aqui. Vai pela frente da casa. Eu vou procurando pelo outro lado. Ele gosta, às vezes, de ficar lá do outro lado. Do outro lado? Mas ele é muito perigoso. Ele foge quando ele vai por lá. Vai por aí. Cuidado com as poças. Gente, olha como tá. E é porque ainda não chegou o furacão. Ele tá quase chegando. Furacão ainda. Cuidado, amor. Nossa, eu tô... Gente, olha que eu tô pisando em poça de água. A Bela pegou uma coberta. Você tá aguentando o frio, gente. Tá muito frio. Eu escutei um apito. Um alarme? Como se eu saco aquele alarme de furacão? Olha no meu quarto, ele não tá. Ai. Vamos. O teu pai foi... Você tá indo no lago, tá indo muito rápido. A gente tem que ver lá na frente. O teu pai foi pelo outro lado, gente. Meu Deus do céu. Vamos, a gente cada um tem que pegar o seu celular. Tem que pegar o celular. Cada um tem que pegar o seu celular. Gente, olha. É assim. A gente tem... A gente tava colocando as coisas móveis pra dentro na garagem. Então a porta... A porta da garagem tava aberta e a porta lá de trás tava aberta. Ele pode ter ido pra qualquer um dos dois lados. Pra frente ou pra trás da casa. Zip. 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 Olha como tá a nossa garagem, gente. A nossa garagem... Tô cansada. A nossa garagem tá assim porque a gente trouxe as coisas da área. Tudo tem que tá aqui pra nossa proteção. Mamãe, o vizinho perguntou se tava tudo bem. Aí eu falei pra ele. Ele falou contigo? Ele ficou preocupado. Não é que ele viu vocês correndo? Aí tu falou que era o Vip que tinha sido... Falei o Biver poder avisar se ele visse alguma coisa. Vamos olhar lá na frente. Acho que... Sabe o que a gente pode fazer, filha? Eu acho que a gente tem que procurar ele de cá. Porque já faz um tempo que a gente viu ele saindo. Nossa, não tá muito feio. Não tô entendendo. O vento tá muito. Olha onde tá o Marcos e o Magô. Olha só. Eles tão lá longe aqui. Filha, fecha a porta de casa com esse vento pra não... Perigoso bater e quebrar. Que é muito, muito, muito vento. Não tá aí? Vem cá, amor. Vem cá. Quando você mostrou o céu... Gente, olha só a cor que tá esse céu. Olha isso aqui. Parece não, né? A gente tá no meio de um furacão. O furacão tá chegando. A previsão é que esteja aqui em Orlando. Em volta de meia-noite. Faz essa notificação. Tu viu a notificação agora que deu? Tu leu? Tu chegou a ler? Eu não cheguei a ler. Olha só. A previsão é que o... É melhor a gente pegar a chave do carro e dar umas voltas por aqui. Porque, assim, tá tudo fechado. Nenhuma casa tá aberta. Então ninguém não vai pegar ele. Ele tá perdido em algum canto. Se ele tiver perdido... Gente, ele... Não é. Eu não sei o que a gente faz, gente. Vamos dar uma olhada. Não, a gente vai encontrar ele. A gente vai encontrar. A gente tem que encontrar ele. Gente, ali isso já aconteceu antes. Mas tem um vizinho que trouxe pra gente. Ele trouxe pra nós. Muito rarinhoso. Na verdade, já aconteceu duas vezes. Eu não sei o que acontece com o Zip, porque ele gosta de sair. Vocês olharam lá pro outro lado? Não, eu não olhei pra lá. Eu olho lá. Tu pega a chave do carro e pega a gente ali? Tá. Tá certo? Vamos lá, mamãe. Deixa que eu olho. Tô preocupada, né? Ai, eu tô... Ai, eu fiz aí um negócio aqui. Tudo bem? Cuidado, gente. Todo mundo cuidado. Zip! Olha esse céu, gente. Tá tudo cinza. Fica olhando pro lado, Magu. Vê se tu vê ele. Não tem ninguém. Tá tudo, todos os móveis colocados pro lado de dentro. Tem casas, gente, fechadas. Não tem ninguém na rua. Olha só a rua. Porque a gente tá como se... É chamado lockdown. Olha o céu. A gente tá em lockdown. A gente não pode sair de casa porque o furacão vai chegar hoje à noite. A previsão é que a notificação que a gente recebeu é que ele vai chegar de meia-noite a uma hora da manhã. Até hoje à noite a gente vai dormir num canto mais seguro porque a gente não pode dormir em canto que tem a janela. Gente, quando eu tô falando pra... Quando a mãe fala que vai chegar e já tá assim, é por causa que tá tudo... Quando ela fala chegar é porque ele vai tá literalmente em cima da gente. Vai tá chegando... Assim já tá como se fosse clima de furacão. É porque aqui é como se fosse a região, entendeu? Ah, um carro. Ah, papai, ah, papai. Ah, é o Marcos. Eu tô achando estranho que um carro. O Marcos Augusto tá ali, o Mago tá ali. Zipi! 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 Zipi, vem cá, bebê. Zipi! Não, nada. Não vi. Deixa eu olhar ali. Gente, a gente tem que encontrar ele porque ele não pode ficar fora de casa com o furacão. E outra coisa, a vez passada que ele fugiu foi um vizinho que encontrou. Mas agora tem uma vez fora. Porque tinha gente na rua. Só que a coisa branca era uma placa. O Marcos achou que fosse ele. Porque de longe... É uma placa! É uma placa! Que frio, mamãe. Não tá. Não tá, não tá. Vamos, gente, vamos pro carro. Vamos. A gente tem que... Será que você tá indo longe, mamãe? O pior é que eu não sei se ele fugiu há cinco minutos. Tá arrastando no chão. Eu não sei se fugiu há cinco minutos. Tá arrastando no chão, filha. Eu não sei se fugiu há cinco minutos, há dez minutos. Eu só tenho certeza que ele fugiu porque a gente já procurou dentro da casa inteira. E a gente não encontrou em lugar nenhum. A gente não tem ninguém em lugar nenhum. Olha a rua totalmente abandonada. Zip! Eu vou entrar nessa rua aqui pra gente olhar direitinho. Zip! Zip! Olha aí, gente. Tá vazio, vazio a rua. Gente, a árvore caiu no chão. Nossa, é verdade. Olha, aquela dali tá quase caindo. Por causa do vento. Nossa, ela caiu mesmo. Todinha. Derrubou a árvore. Ai, gente, o zip, mamãe. Não, você deve ficar desesperado. Zip! Zip, por favor. Zip! Eu também, toda a rua tá vindo. Zip! Ai, o vento. Forte. Zip, zip! 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 Tá ficando muito preocupada, mamãe. Eu não sei mais o que fazer, gente. A gente já rodou. A gente tá vindo agora no área aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é uma área bem abandonada. Pera aí, deixa eu... Será que ele tá ali? Pera aí, amor. Pera aí, pera aí. Deixa eu descer aqui. Deixa eu olhar se ele entrou nessa construção. Isso é na área de construção, gente. Aqui é a área onde tá sendo construída uma piscina. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ai, ai, eu pisei na pedra. Ai, meu Deus. Gente, eu tô descalça. Olha aqui. Mostra aqui. Olha aqui. Cuidado que aqui é... Cuidado que pode ter aqui. Tudo coisa de construção. Olha só. Olha essas pedras, gente. Estão desgebradas. Com o pé aí. Aqui vai ser. Zip. Ele não pode estar aqui. Mamãe já teria se machucado. Não pode. Não pode ser. Tá aberto. Tá aberto assim, ó. Tá como se tivesse a grade arrombada aqui. Não, ele passa. A gente passou. Gente, zip. Zip. Aqui é onde vai ser a piscina da... Ai, tá doendo meu pé. Zip. Eu acho que eu não tô vendo aqui. Eu não tô vendo, Bela. Mamãe, tá começando a chover, mamãe. O zip. Ai, meu Deus. Tá tudo na lama. Como é que ele não vai estar, tadinho? Ele deve estar chorando muito. Ai, meu Deus. Eu não sei mais aonde procurar. A gente já tá distante de casa. Tá muita chuva também. Tá começando a chover de novo. Amor, eu tô vendo. Eu acho que eu vi ele. Eu acho que eu vi ele. Ai, eu acho que eu tô vendo ele. Peraí, peraí. Zip. Zip. Vem ali, ali. Ali, ali, ó. Bela, vem. Vem aqui. Que Bela ali. Gente, eu não acredito. É ele. Zip, vem cá. Para, para. Gente, ele tá correndo aqui. Ai, a chuva começa a ir grossa. Bela, pega ele. Cuidado. Bebê, cuidado. Cuidado. Música Música